Esse amor não passou A saudade ainda é forte no meu peito Eu te amei, te perdi Mas eu sei que pra nós dois não tem mais jeito Eu te vejo em cada olhar Num sorriso no lugar Impossível apagar um grande amor Como posso te esquecer Se viver só por viver Não tem motivo sem você Preciso acreditar que estou sozinha Estou sozinha Não dá pra te esquecer Eu juro que te dei tudo o que eu tinha Estou sozinha Sem você Preciso acreditar que estou sozinha Estou sozinha Estou sozinha Não dá pra te esquecer Não sei o que fazer Eu tenho que aprender Porque cada dia é mais difícil sem você Eu te vejo em cada olhar Um sorriso no lugar Um sorriso no lugar Impossível apagar um grande amor Como posso te esquecer Se viver só por viver Não tem motivo sem você Preciso acreditar que estou sozinha Preciso acreditar que estou sozinha Estou sozinha Estou sozinha Não dá pra te esquecer Eu juro que te dei tudo o que eu tinha Estou sozinha Estou sozinha Sem você Preciso acreditar que estou sozinha Estou sozinha Estou sozinha É mais difícil sem você Preciso acreditar que estou sozinha Estou sozinha Não dá pra te esquecer Eu juro que tirei tudo o que eu tinha Estou sozinha Cada um de nós tem um caminho Uma história pra viver E por essas coisas do destino Foi que eu encontrei você Numa dessas noites tão bonitas Uma noite de verão Eu te entreguei Meu coração Eu vivia só há tanto tempo Sem ninguém pra dividir Emoções e todos os momentos Que eu tivesse que sentir Mas você entrou na minha vida E me ensinou a ser feliz Esse amor é mais do que sonhei Tudo aquilo que eu quis Eu te amo tanto Amo a noite toda E em cada amanhecer Tudo recomeça Quando teu carinho Faz o que eu espero Eu te amo tanto Eu te amo tanto Amo a noite toda E em cada amanhecer Tudo recomeça Teu olhar me chama Outra vez te quero Eu te amo tanto Eu vivia só há tanto tempo Sem ninguém Sem ninguém pra dividir Emoções e todos os momentos Que eu tivesse que sentir Mas você entrou na minha vida E me ensinou a ser feliz Esse amor é mais do que sonhei Esse amor é mais do que sonhei Tudo aquilo que eu quis Eu te amo tanto Amo a noite toda E em cada amanhecer Tudo recomeça Quando teu carinho Faz o que eu espero Eu te amo tanto Eu te amo tanto Amo a noite toda E em cada amanhecer Tudo recomeça Teu olhar me chama Outra vez te quero Eu te amo tanto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 COMPARE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todo esse medo de você ir embora Pra nunca mais voltar Há um mistério, eu sei, desse jeito seu Que me deixa louca Coisas do coração, quando você vem E me beija a boca Você por fim chegou e me deu amor O que eu precisava Tudo o que eu sonhava Tudo o que eu sonhava Deixa que eu te queira Em cada noite como a primeira Deixa eu te namorar De todas as maneiras Deixa que eu te queira Pra que eu afaste Todo esse medo De você ir embora Pra nunca mais voltar De todas as maneiras Que eu te queira Ela crê na vida e no amor E mantém acesa uma ilusão Vê que não é fácil alcançar Esse sonho que ela quer realizar Sua luta é um dia ser feliz Micaela, Micaela Tão bonita, é tão bela Não desista, nada tema Siga sempre seu caminho, sua estrela Guarda escondida uma paixão Um segredo em seu coração Esse amor que tanto faz sofrer Uma história tão difícil de viver Sua luta é um dia ser feliz Micaela, Micaela Tão bonita, é tão bela Não desista, nada tema Siga sempre seu caminho, sua estrela Sabe que deseja se entregar Sabe que há um tempo para amar Chora e sente medo de assumir Um amor que não teria que existir Sua luta é um dia ser feliz Micaela, Micaela Tão bonita, é tão bela Não desista, nada tema Siga sempre seu caminho, sua estrela Micaela, Micaela Micaela, Micaela Tão bonita, é tão bela Não desista, nada tema Será que você diz A ela O mesmo que me disse um dia Será que você faz com ela Do jeito que a gente fazia E quando você chega à noite Se ela te pergunta Como foi seu dia Será que você conta tudo Que ela te quer Como eu te queria Será que você me esqueceu Que fui eu De nós dois quem mais perdeu Será que você nem mesmo sem querer Nunca mais sentiu Qualquer vontade de me ver Será que você nunca diz Que me quis E comigo você foi feliz Será que ela sabe E finge e finge não saber Que esse amor é impossível Esqueceu 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 Será que você nem mesmo sem querer Será que ela sabe Será que ela sabe Eu te conhece Será que você tem É isso Eu sei Uma vez um beija-flor Pelo despertar da aurora Ficou preso a uma flor Longe de sua senhora Esperando sua volta pro ninho Ela viu que a tarde caía E de noite cantando pro rio Quase louca de amor Lhe dizia Onde estará quem amo? Por que demora? Uma rosa nos seus planos Tu tem agora Água clara em teu caminho Entre flores deslumbrantes Diz que as rosas têm espinhos Pra ferir os seus amantes Diz que ela não tem cores Diz que eu não tenha Diz que eu morro de amores Pra que ele venha Água clara em teu caminho Entre flores deslumbrantes Diz que as rosas têm espinhos Pra ferir os seus amantes Diz que ela não tem cores Que eu não tenha Diz que eu morro de amores Pra que ele venha Diz que eu não tenha Diz que eu morro de amores Diz que eu morro de amores Diz que eu não tenha Não Não é justo que esse amor se acabe Que Esse caso entre nós dois termine Num adeus Sei Sei Que depois de tantos desenganos Hoje vemos Nossos planos Derramados Pelo chão Sei Que o melhor pra gente É dar um tempo Já Que no fundo Fomos tão feridos Por amor E hoje é a final Depois de tanto sofrer Por amar Em nossa boca Em nossa boca Só resta um sabor Amargo De despedida Não vale a pena chorar Melhor dizer Até sempre Melhor esperar Esquecer toda a dor Deixar o coração Dizer o que ele sente Não vale a pena chorar Não vale a pena chorar Melhor dizer Até sempre Melhor esperar Esquecer toda a dor Ouvir o coração O coração não mente Sei Que o melhor pra gente É dar um tempo Já Que no fundo Fomos tão feridos Por amor Por amor E hoje é a final Depois de tanto sofrer Por amar Em nossa boca Em nossa boca Só resta um sabor Amargo De despedida Não vale a pena chorar Melhor dizer Até sempre Melhor esperar Esquecer toda a dor E ouvir o coração O coração O coração O coração não mente Não vale a pena chorar Melhor dizer Até sempre Melhor esperar Esquecer toda a dor Deixar o coração Dizer o que ele sente Não vai Preciso te esquecer Pensar um pouco mais em mim Eu sei que vou sofrer Mas não tem volta Pra que viver assim Fazendo mal ao coração Impossível perdoar Quem não merece mais perdão Eu sei que vai ficar Uma saudade em teu lugar Não posso iludir Meus sentimentos Mas seja o que houver Estou pra tudo que vier Dessa vez vou te arrancar Do pensamento Lágrimas de amor Foi tudo que ficou Lágrimas de amor Chorando que acabou Eu te amava tanto E ainda vou te amar Mas são coisas Que em meu peito Vou guardar Lágrimas de amor Por quem jamais foi meu Lágrimas de amor Pra quem não mereceu Eu te amava tanto E sempre vou te amar Mas não vou chorar Por toda a minha vida Eu sei que vai ficar Uma saudade em teu lugar Não posso iludir Não posso iludir Meus sentimentos Mas seja o que houver Estou pra tudo que vier Dessa vez vou te arrancar Do pensamento Lágrimas de amor Lágrimas de amor Foi tudo que ficou Lágrimas de amor Chorando que acabou Eu te amava tanto E ainda vou te amar Mas são coisas Que em meu peito Eu vou guardar Lágrimas de amor Por quem jamais foi meu Lágrimas de amor Pra quem não mereceu Eu te amava tanto E sempre vou te amar Mas não vou chorar Por toda a minha vida Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor Então eu vou te amar Lágrimas de amor E agora eu vou te amava me Da minha vida Eu te amava tanto Lágrimas de amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto